Olá, eu sou João Pedro Blanes, estudo História, e atualmente eu participo de uma pesquisa, sou orientado pela professora Juliana Torres Rodrigues Pereira, intitulada Moral e Sexualidade no Mundo Português. Trata-se de uma abertura geográfica em relação ao plano de trabalho anterior, focado na Bahia, que então busca estabelecer uma visão global acerca do Império Português. Bem, essa pesquisa visa explorar o exercício de vigilância dos antorfícios portugueses sobre os corpos, moralidade e a sexualidade da sociedade portuguesa entre os séculos XVI e XVII. De maneira mais específica, eu procuro investigar a produção de determinado padrão de masculinidade ou masculinidades pelo Tribunal de Santo Ofício de Portugal, bem como comparar possíveis diferentes padrões de masculinidade conflitantes para além dessa instituição no mundo português. Sobre a bibliografia, entre as investigações brasileiras importantes que envolvem gênero, sexualidade, e intimidades coloniais localizadas entre a década de 80 e 90, e aqui eu cito Luiz Motti, Ligia Belinho, Ronaldo Vaifas, alguns, quando não ligados a um paradigma essencialista, ainda se mantém um paradigma construcionista, no qual o gênero é entendido como a construção cultural feita sob a base natural do sexo. Então, além dessas leituras clássicas, é importante ter contato com as produções mais novas relacionadas a essas temáticas, uma vez que essas obras trazem novidades tanto metodológicas quanto temáticas. Nesse sentido, eu cito Marcos Reis, a Verônica de Jesus e o Cássio Bruno Araújo Rocha. Então, as minhas principais referências teóricas para a análise da produção e disputa dos padrões de masculinidade são os autores desconstrucionistas, isto é, que tomam a existência do gênero numa perspectiva não essencialista, que tomam o gênero como uma categoria de análise. Nesse sentido, eu cito a Judith Butler em Problemas de Gênero. Ela diz que não há ser por trás do fazer, do realizar e do tornar-se. O fazedor é uma mera ficção acrescentada à obra. A obra é tudo. Não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como resultados. O levantamento das fontes está sendo realizado de maneira virtual pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E, até agora, eu analisei cinco processos produzidos a partir das denúncias da primeira visitação do Santo Ofício à Bahia, realizada de 1591 a 1595. Entre os processos, quatro denunciados por proposições heréticas e um por heresia. Todos os cristãos velhos. Antônio Pires Brandão, de código 6361, acusado de dizer que o estado do bom casado era melhor que o estado dos religiosos. Antônio Fernandes, de código 12527, acusado de sustentar de que não era pecado mortal a fornicação simples. Francisco Luiz, de código 17807, acusado de dizer que fornicar não era pecado, mas amancebamente sim. Gaspar da Costa, de código 13167, acusado de defender de que não era pecado dormir com mulher solteira, uma vez que faria isso para urinar bem. Por último, Francisco Pires, de código 17809, um mamelô que foi acusado por uma série de delitos, entre eles, ter muitas mulheres no costume dos índios. Bem, ainda não tenho conclusões, mas a análise desse processo me permitiu construir algumas hipóteses. E essa é a finalização, né? Primeiro, há uma implícita declaração de um espaço de diálogo comum entre os cristãos velhos moradores das colônias. A maioria dessas proposições heréticas surgiram entre as chamadas por filhas, discussões em que os homens se sentiam liberados para exprimir suas crenças acerca das sensualidades diversas, comentar sobre suas relações com mulheres ou sobre as próprias mulheres. E ocorrem espaços variados, desde a casa de alguns indivíduos até o alpendre da igreja. Esta parece ser importantes oportunidades sociais para a sustentação de opiniões erradas, isto é, ir contra o sexto mandamento. Também o santo ofício levava em conta a simplicidade e a velhice para atribuir as penas e as sentenças. Parece que ao homem velho e ao que se vê como simples, certas opiniões tidas como heréticas são interpretadas de maneira atenuada. Essa parece ser um elemento que hierarquiza a construção da masculinidade leiga, pelo menos no que se refere aos cristãos velhos. Outra hipótese, para fechar, de elemento que compõe a subjetividade e hierarquiza os cristãos homens nesses casos específicos, é ser ou não um cristão novo. Quando nos deparamos, por exemplo, com o fato de Francisco Luiz, denunciado por sustentar que dormir com mulheres ao menos uma vez não era pecado. Ele foi preso antes mesmo de comparecer à mesa do santo ofício. Chama atenção para o fato de que seu denunciante diz não saber se Francisco Luiz seria ou não um cristão.